o dia boa tarde boa noite galera estamos aí com mais um vídeo no canal pessoal agora estamos descendo aqui beirando o rio ou direção ao rio com o nosso detector de tesouro gente esse aqui agora modificado está aí vocês estão vendo o trabalho como é feito com os miniouros né a gente tá modificando detector miniouro transformando em um detector que realmente detecta alguma coisa porque a gente sabe que o miniouro é o dch85 não tem funcionado pessoal compra eu já comprei em torno de oito ou nove desses aparelhos nunca funcionou né pessoal então a gente tá fazendo uma modificação aqui transformando ele num detector bem sensível com condições de ir mais fundo mais longe e não dá bip em falso eu consigo aqui pessoal agora a gente criou um sistema aqui para fazer um fazer com que ele detecte mais melhor do que antes ele vinha de fábrica na verdade não funciona nesse detector a miniouro cresceu porque eles fizeram detectores e sempre dizendo ao povo que esses detectores seriam muito bons né e o povo viu um aparelho bonito e o povo sempre teve interesse em achar o ouro né e a miniouro falava mais uma coisa que eles quem criou essa essa ideia é uma pessoa muito inteligente da miniouro que criou a idéia dizendo assim que esses detectores só detectam objetos enterrados há mais de um ano aliás há mais de dez anos em lugar que ninguém passa com carro tem movimento nem não tem nada para dizer é mais de dez anos então quer dizer se a pessoa de qualquer maneira vai ficar sempre na dúvida porque se ele comprar um aparelho ele não adianta ele ter alguma coisa agora e pensar o aparelho vai me mostrar vai achar vou conseguir ver se funciona não tem que esperar dez anos daqui dez anos não tem mais garantia até esqueceu já né então é uma coisa bem interessante a miniouro foi bem esperto em dizer que nem demora mais dez anos para pessoa para o objeto criar a energia né que tá enterrado já tem detectores que tá vindo hoje por aí que você enterra alguma coisa ou não precisa enterrar encontra o aparelho objeto que tá dentro da sua mão no seu bolso dá para descobrir né então quer dizer essa versão da miniouro que demora dez anos aí é é só uma esperteza para porque daí a pessoa vai desistir né dez anos que se comprou para eles não tem como exigir da empresa mais nada dez anos né garantia por mais que seja um dois três e eles não é só 30 dias também de garantia então eles são bem espertos olha aqui pessoal estamos com o sistema de antenas aqui ó para ver se achamos alguma coisa agora vou virar as antenas toda para frente ele vai disparar provavelmente vai disparar vai começar a pitar para mim fazer essa busca eu tenho que fazer o que diminuiu o tamanho das antenas olha aí deixei a antena mais curta ele já apitou menos mais curta ainda dois centímetros a menos agora aparelho ficou quieto agora se ele der bip algum bip quer dizer que está marcando alguma coisa mas vou mostrar para vocês que se eu esticar a antena pita o tempo todo quer ver ó aumentei a sensibilidade quando eu estico a antena agora deixa eu mostrar para vocês aqui eu vou diminuir a antena eu queria conseguir mostrar que eu estou diminuindo a antena acho que aqui vocês vão ver né vamos ver se vocês conseguem ver olha minha mão aqui quando a minha mão vai perto fica quieta ó tá eu vou diminuir um pouquinho mais ou menos dois centímetros foi pouco mais dois por aí agora vamos ver se vai ficar quieto tá tá pintando muito ainda né encontrei essa antena pode diminuir um pouquinho aponta para o chão ver se para agora descarrega um pouco o aparelho equipamento descarrega tá gostei no chão ele apita direto tá porque ele vai captar energia da terra ó tá pintando tá tudo bem então vou diminuir um pouquinho mais a antena diminui mais um pouquinho esse aqui estou agora mais um pouquinho tem que diminuir aí provavelmente agora vai ficar quieto pessoal quietinho hora de busca agora sim se ele apitar aí a gente sabe que tem algum objeto por perto tá bom pessoal só que eu posso ainda virar mais uma antena para frente entendeu galera tem três antenas aqui ó vocês que tem um detector aí que não funciona não detecta nada fiquem atentos aí a essas notícias se esse aqui aprovar vocês podem mandar para cá seus detectores de metais para gente modificar a gente vai modificar eu vou virar mais uma antena para frente pessoal provavelmente vai começar a pintar agora isso já começou agora vou encurtar ela encurtei vou encurtar mais é pouco encurtar mais é pouco vou encurtar a longa do meio antenas todas meia curta vou encurtar mais essa do cantinho tá vendo gente ficou quieto não fica disparando tá eu posso aumentar um pouquinho antena aumentei um pouquinho ele deu um bip vamos ver se vai parar nesse bip parou então quando para você encosta ele no chão aqui ó faz isso aqui ó encosta na terra vai dar um um monte de bip vai ficar quieto levanta e aponta para o horizonte opa cuida que você pode estar próximo ao campo iônico tá pessoal e não tem problema galera que ele deu alguns bip no começo da sua busca tá se você achar que tá dando muito bip tá com medo que esteja perdendo tempo então diminui um pouquinho mas tem dois centímetros gente e agora ó um bip vamos passar vamos continuar passando pode ser que tá localizando alguma coisa também né gente certo agora eu vou ir lá perto do rio lá embaixo vamos descer a montanha aqui galera esses dias eu achei um campo iônico e pessoal que eu ainda tô interessado em voltar lá é muito forte o campo iônico que eu encontrei no lugar aí e eu acredito que tem alguma coisa por lá olha agora tô descendo aqui pessoal com essa antena com essas três antenas porque esse aparelho aqui ele é forte em detectar a distância se ele tiver bom mesmo ele vai só que é o seguinte quero dizer para vocês eu acho que os detectores mini ouro apesar de ser uma empresa muito rica muito forte poderosa e que dá muita renda para o governo porque você vai lá na melhor comprar um aparelho só nota fiscal dele custa duas vezes o aparelho você compra o aparelho lá com nota fiscal você paga um absurdo entendeu pessoal paga um absurdo e aí você sai por lá por aí com esse aparelho da mini ouro você não acha nada os detectores da mini ouro normalmente não detecta nada então a gente tá criando essa ideia e de modificar eles fazer deles um detector um pouco melhor com antenas de longo alcance porque esse detector aqui a empresa melhor diz que ele é para detectar em torno de uns 260 metros eu já comprei em torno de oito ou dez detector disse aqui não achei nunca nada e olha que eu percorro o Brasil procurando inteiro coisa enterrada e não acha é muito difícil então quem tem esses melhor aqui melhor coisa que tem mandar para cá para fazer modificação transformar ele no detector que possa funcionar agora aqui com essas antenas antenas a gente tem muita variação com esse modelo de antena que eu tô colocando eu tô chegando no Rio aqui com essas antena que eu coloco neles você tem uma variação muito grande de megahertz capacidade para localizar vários tipos de energia como do ouro né no ouro da prata objetos enterrado muita coisa né só que olha gente só sincero dizer para vocês não é muito fácil localizar esses objetos que tesouro nem tem sempre tem mas você tem que ter um aparelho que vá longe que vá fundo para ver se você encontra alguma coisa eu tô aqui no lugar beira de rio aqui não tem energia elétrica tem nada aqui não adianta alguém dizer que tem energia elétrica é a rede de alta tensão não que não pega nada que não tem esse aparelho aqui quando não é modificado ele pega a rede de alta tensão modificado pior ainda só que aqui não tem rede de alta tensão aqui não tem energia aqui no rio na beira da água e o pessoal se tiver algum objeto enterrado nessa região aqui a beira de rio e vai vai ter que achar mesmo lá daquelas montanhas lá e eu vou aumentar a sensibilidade de uma antena das minhas aqui para ver se eu consigo mais longe e olha pessoal levantei uma antena e para mim ganhar mais distância só que tem uma coisa também pessoal do jeito que eu fiz aqui se esse aparelho tiver que detectar vai detectar e talvez ele encontre até o ouro natural o que é uma mudança mesmo hein e agora eu tô bem longe de todas as redes de alta tensão então vou aumentar mantendo e eu tô no lugar aqui longe galera não tem energia tô no rio e eu tô no rio e nada por aqui eu tô gostando aqui se apitar é o ouro né e o e apitou e deu um bip isso é interessante quer dizer que tá opa e aí vem naquela verga-monteira gente tem uma verga-monteira aqui na beira do rio ali que ele apitou parece que ali e o opa gente tô começando a gostar aí e aí é um campo iônico agora eu vou fazer o seguinte eu vou diminuir antena que tá longa gente aqui a pita monte ó nessa direção eu vou diminuir a antena pra ver se eu vou pegar esse campeônico ainda vou aumentar a antena do meio aqui aumentei a antena do meio vou apontar pra terra pra descarregar o aparelho quando eu começo a apitar muito assim faz isso pronto, agora levanta vai ficar quieto, agora você vai procurar se apita de novo bom aqui tá apitando muito eu vou diminuir mais a antena de cima pode ser ela que tá pegando né abaixei a antena de cima vou encostar o aparelho na terra e vai apitar um monte levantar diminuir mais pode ser que ele tá detectando um campeônico muito forte aqui eu encurtei bastante a antena e dei uma paradinha olha aí galera onde tá o nosso detector seguido ali tá ligado vocês podem ver não dá nem um bip tá quietinho mas eu vou encostar na antena dele aqui pra vocês verem vocês podem ver nessa antena da 2 bip ó tem um dois 3 e essa normalmente não apita pessoal ele detecta de várias formas um monte ali o detector iônico precisa da nossa mão olha como disparou tava quietinho tava quietinho agora eu vou diminuir as antenas vou diminuir as antenas pra ele ficar mais calado ó eu vou diminuir as antenas gente diminuir um pouco as antenas vou diminuir mais diminuir mais um pouco vamos ver ainda tá pintando bastante então vou diminuir mais uma antena ainda aqui diminuir mais um pouquinho tá vocês podem regular ele através das antenas conforme você vai encurtando uma esticando a outra você vai regulando o aparelho tá pessoal eu vou encerrar esse vídeo e volto com vocês logo logo beleza gente estamos aqui na beira de São Rio procurando ver se conseguimos fazer com que esse detector prove pra nós se aqui tem ouro enterrado por aí nessas montanhas ou se não tem nada certo gente agora eu vou subir aqui pra cima tem um lugar deixa eu esticar a antena um pouquinho deixar um pouquinho mais sensível né aí tá mais ou menos agora tá muito muito sensível diminui um pouquinho vamos ver tá muito ainda gente diminui a terceira antena como é que tá agora será vamos ver bem quieto vamos esticar um pouquinho a do meio antena do meio um pouquinho maior pra ir mais longe né pessoal que aqui não tem energia elétrica lugar nenhum aqui pessoal aqui se apitar não é devarde só que você precisa aprender regular esse detector de acordo com o que eu tô mostrando aqui usando as antenas antena mais curta mais comprida mais curta mais comprida pra você ter uma boa distância aqui você viu que essa antena aqui tá esticada quase toda essa do meio pode ver pessoal a do meio quase toda esticada o aparelho fica quieto agora o certo não é esticar com a mão é ter um algum objeto pra esticar pra não colocar a mão na antena olha aqui ó eu vou usar o pente ver se dá certo vou tentar usar um pente aqui pra esticar a antena tá bom pessoal vamos ver se dá certo começou a apitar né porque eu usei o pente não usei a mão pra esticar a antena vou diminuir um pouquinho com o pente tá pitando ainda então vou diminuir mais um pouquinho parou um pouquinho menos acho que é mais ou menos aí agora sim agora eu vou andar vamos ver aproxima a plateira que já parou vou usar o celular pra encurtar um pouquinho a antena esse movimento que tem que fazer tá marcando ali a gente vai dar uma conferida é realmente tá marcando alguma coisa gente eu vou até mais pra frente aqui nessa direção que tá marcando e já volto com vocês tá bom gente muito obrigado se inscreva no canal compartilhe e até o próximo vídeo quando o seu detector for modificado e for ficar com antenas igual a esse aqui que ele detectar desse jeito aí pessoal observe se ele marcar pega um alinhamento vem lá a linha o alinhamento deu ali a gente vai até lá e já volto muito obrigado e até o próximo vídeo tchau 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 tchau